Apresentação, Petria Chaves Meio dia, 5 minutos, muito boa tarde pra você, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Revista CBN Desse sábado, Larissa Machado, 25 de novembro de 2023, a pessoa sai de férias uma semana Viaja a trabalho na outra e volta, não lembra nem a senha do webmail Aí começa o programa um minuto atrasado e tal, é assim que a gente faz o Revista CBN de hoje Com muita saudade de você, com muita saudade da nossa roda de conversa Com muita informação, muita reflexão também pra você aqui nas tardes de sábado e domingo na CBN E aí